Estamos gravando aqui, ó Boa tarde, Duelistas! A gente vai transmitir aqui agora, gravar, né? A final do Mundial de Rush Duel, tá? Se eu não me engano, ela já tá começando já Vamos clicar aqui no jogo, tá? Tá tudo torto aqui mesmo, a gente tá em live ainda Ó, começou aqui, tá bom? É os dois rapazes que vocês viram ali no começo da live jogando Vamos transmitir aqui o Quantum Cubes contra o Vontalon Lembrando que é um MD de 5 Vontalon é o Lazarento que eliminou o nosso querido Zeta Então vamos torcer pra ele perder e vamos apostar no Quantum Quantum é querido de conteúdo também Então vamos apostar nele pra ele vencer e macetar esse cara aí Pra ele aprender a não bater no nosso garoto De qualquer forma, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos Clica no sininho e tamo aqui, ó Final do Mundial de Rush Duel, vambora Quantum começa ali Invocou uma boneca, invocou ali um pedaço do Maximum Summon Deu a esquiva, fraquejou geral Olha, jogou Ele joga uma outra cópia dele pro cemitério ou joga outra coisa ali? Só joga a carta, tá Zerou a mão, botou uns bichos O outro baixou dois monstros Caraca, já invocou já o... Genite ali, ó Que fica grandão Baixou duas cartas e passou Bateu Vamos lá Turno do Quantum de novo, compra cinco cartas Turno do Quantum de novo Ih, ih, os negócio tá engasgando Os negócio tá engasgando, bora Bora Ó Tirou um bait Que não era tão bait assim, né Era uma carta Ok Né Bom, a carta que ele ia usar, né Mas por hora era bait Tá Essa menina aí, ela movimenta o deck Joga a coisa fora Tá, pegou o cara ali Bora Bora quanto? Bora Bora macetar esse cara aí Essa é a final, hein Essa é a final, hein Bora Pô, essa carta é maneira, essa carta Tem arte maneiro Reset Envia cartão pro teu deck Embaralhe seu deck Tá, só zeramos o deck, né Tá Fraquejou o bicho ali Tá, já tem dois que passam aqui, né Nossa Fraquejou bastante Bora Bateu Tem trap que faz alguma coisa Será que é negate ataque? Ruína Pipocou o bicho ali Bateu Isso Boa Quanto? Limpou, hein Vamos lá Só que ficou com uma carta na mão, né No turno ele compra quatro Só Bora Vamos lá, galera Final do Mundial de Rush Duel Sei que vocês amam o Rush Duel Todo mundo aqui é fã demais Todo mundo aqui é fã demais do Rush Duel Ai, ai Bora Lembrando que a live lá tá atrasada Por isso que a gente tá vindo direto pelo jogo, tá A gente também vai a gente não tomar strike da Konami, tá Ai, ai Tá bom, bora Tá Ih, ele tá com esse passarinho do combo aí Esse passarinho faz o combo Mas ele queimou dois agora, né Puuu Ó, o bicho cheio de firula Tá Bora Bora Tá Ah, isso aí não foi grande coisa não Quanto? Dá pra atropelar, hein Dá pra atropelar, hein Bora Tinha que fazer o máximo sumo aí Em macetar esse maluco Esse deck dele é o deck do Desse boneco mesmo aí de cabelo louro, né Que é o Ragnarok Dragon, né Não, é Ig Dragon Ig Dragon Tá Pegou o Idro Dragon ali Bora Essas cartas pro art é Linda demais, né, cara Isso aqui é o que a Konami tem que aprender Hum Hum Mano Vai dar skill Tá 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 O que essa skill faz? Opa, dois bichos desses. Vai atropelar ali. Tá bom. Tá. Baixou. Invocou mais um. Bate, bate, parceiro. Bate. Bate. Bate ali também. Vai. O corno tá com 100 de vida. Bora quanto? Bora quanto? 100 de vida. 100 de vida. Bora. Blicou, pô. Acabou. Acabou. O cara virar esse jogo com 100 de vida é sacanagem, mano. Puta que me pariu. Bora. Ah, diminuiu o ataque para os monstros valerem por dois tributos. Ok. Ah, é. Ah, invocou cavalinho. Esses cavalinhos nojinhos. Bora. O Zeta tá pulando ali. O Zeta quer que esse cara perca de todas as formas. O cara eliminou ele, pô. Ai, ai, ai. Ah, embora. Tã, tã, tã. Eita, pegou periquita ali. Baixou, baixou. Curioso, hein? Curioso, hein? Nizinho, obrigado pelo sub. Eita. Eita. Cara, um perfurante agora seria God demais, velho. Pelo amor de Deus. Um perfurante agora, removeu um monstro ali, um bloqueador de ataque. Caraca, é uma porra dessa. Ai, ai. Ai, vai só bater. Ele vai tentar o decalte. O Voltalon vai pro xadecal. Deixa eu ver quantas cartas tem no deck. Se é que sai besta, não tem perfurante. Caraca. O pior é que isso é uma coisa que eu percebi que no Rush Drill é uma coisa forte, né? Perfurante. Mudar a posição de ataque dos monstros, né? Sempre vão ter esses efeitos. Pô, de novo, ele pegou essa águia. Bora. Hmm, perdeu a gosma. Ah, mané. Atrapela. Essa é a final, claro. Maximum fucking suma. Porra, mané. Aí sim. Aí sim. Aí foi bonito. Aí foi bonito. Ativa o trap agora. Ativa o trap agora. Boa, Quantum. Boa. 1x0 pra ele. Lembrando que é MD5. MD5. Eu vou até trocar a tela aqui, ó. Eu quero ver. Já tá outro duelo já? Não, né? Quero ver como é que eles estão aqui na live, ó. Olha lá, ó. Fez a maximum sumo na live, olha lá. Ah, maneiro pra caramba, velho. Deixa eu botar até vezes dois aqui, ó. Ó. Dragãozinho entrando cobra. Bateu. E é isso. Bora, Quantum. Bora. Bória. 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 Da hora. Da hora. Deixa eu ver aqui se no jogo já começou outro duelo. Não, ainda não. Mas é isso. MD5. Tá. Vamos lá. Ah, o cara tá com o nome mesmo, ele futuca ali, ó. Ah, lá. Ah, game 1. É isso aí, ó. Vitória do luto. Ah, esbo... Ih, tem um replay aqui. Pegando as expressões faciais dos caras. Os caras jogando de maneira fria e calculada. Parece webcam de cima horrorosa, cara. É bom de ladinho, assim, igual a minha, tá vendo? Pô, a minha webcam é da Logitech. Tem imagem melhor que essa, velho. Que isso. Opa, começou o jogo 2. Bora. Bora, chat! Só torcer pro quanto ganhar essa, que depois vai ficar um duelo de finalizar. Forradão de qualidade. Gente, já falei pra vocês. A Konami é uma empresa indie. Porra, vocês ficam querendo esculhambar a empresa. Pô, tô começando agora, cara. Eles inventaram esse jogo foi esses dias. Ai. Esse mundial é presencial? É, cara. Eles estão ali, eles estão ali. Eita, quero descer o dragão branco ali de ladinho ainda. Deck de Blue Eyes. Ih, cara. Quanto tá de deck dos roqueiros? Ih, acho que tem um brick aqui, hein? O quanto, hein? Reque ainda a perdição da morte. Tá. Tá bom. Acho que isso aqui não foi legal, não. Ninguém gosta do Rush. Todo mundo tá aqui só pelo Quantum. Exato, 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 exato. Renan, assim que ele ganha, eu vou falar de você pra live dele. Porra, fala. Fala, que a gente tava torcendo aqui pra ele. Bora. A gente tava com mil pessoas torcendo pra ele aqui. Bora. Ele é BR? Não, ele é criador de conteúdo. Nem sei no que é. Mas... Se ele é criador de conteúdo, ajuda e apoia a comunidade, a gente tá com ele. E o Voltalon ganhou do Zeta. Então... Pô, aí, aí, aí fora. Duvido que a maioria aqui conhece o quanto. Ah, tá conhecendo. É importante, é isso? Bora. Ele é canadense? Boa. E o Voltalon tá ali pensando o que faz, né? Acho que ele achou que ele ia tomar umas porradas e os bichos iam morrer. Caralho! Que porra foi essa, mané? OTK? Caralho, mano! Eu acho que eu não joguei de Dragon Branco e eu não tinha essa carta. Se tinha, eu não lembro. Que isso? Nossa, fedeu muito mesmo. O quanto não ativou essa carta de baixada. A gente não sabe se é bait, o que é. Mas vamos lá. Os bichos do cara ali não é grande, não. Dá pra passar. Dá pra atropelar. Dá pra atropelar. Bora. É do último bundle essa carta? Ah. Ó a reencarnação que é um monstro. Pegou o cara ali. Poxa. Ah, vocês falaram que o deck de roqueiro é ruim, mas isso aqui é mais um cara jogando com o deck de roqueiro, mano. Porra, se o quanto eu botasse mais um bicho grande aí, fechava o caixão, hein? Bora. Deu estar apertado, hein? Mas ele está com três cartas? Você não vai comprar duas? Acho que isso não é um bom sinal. Bora. O deck de roqueiro era broken, só que nerfaram mais skills. Mas esse cara está usando ainda. Ih, 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 ih. Ele baixou as três cartas que ele comprou. Bora. Quanto? Bora. 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 Gente, a box nova é em duas horas da manhã. Eu não vou abrir ela duas horas da manhã, tá? Eu vou dormir, amanhã eu acordo, de repente eu faço live dez horas da manhã, se eu estiver com vontade. Se não, meio-dia, três horas mesmo. Não sei, tá? Não sei, tá? Duas horas da manhã é sacanagem, pô. Duas horas da manhã é sacanagem. Duas horas da manhã é sacanagem. Poxa, gente. Eu estou aqui, fiz dez horas de live ontem, já estou às quatro horas de live hoje. Mas vocês querem que eu faça live em duas horas da manhã? Acho que todo mundo entende, na verdade. Legal, todo mundo entende, né? Todo mundo entende, né? Sempre que eu estou me justificando, mas todo mundo entende. Porra, é absurdo. Né? Ontem... Onde anunciaram a box? Na live. Na live eles anunciaram. Oh, louco! Um milzinho, milzinho. Tá, precisaria fazer um bicho de três mil e blau passar ali, cara. Tá. Opa! André, obrigado pelo sub! O cara tendo que a gente ficar cansado, isso é foda. É foda. Porque a galera não... Ou tem uns caras que ficam... Não, tem que fazer. Tá maluco, parceiro. Não bateu mais. Tá. Acho que também deu uma cansada o deck dele aqui também. Bora. Bora, Quantum. Bora. É, exatamente isso, produtor X. Bora. Bora. Eita, que bucha é esse? Vassal da sabedoria. Ih! Devolveu esse bloqueado de defesa? Complicado isso aí. O trailer? Pode ser que venha trailer sim. Eita, esse dragão acho que ele bate duas vezes, né? Não. Ih, vai trazer o Bedorão Branco do Cemitério, não é isso? Hum... 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 Quê? Ah! Opa! Opa! Voar isso com o Monarca. Que bendeira, cara. Pô, espero que o Conto consiga segurar esses ataques, cara. Tirei o bloquear defesa. Segura esses ataques aí, pô. Please. 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 Tem algum time aí. Boa! Só precisa peidar nesse cara, mané. Tá com 700 de vida. Só precisa peidar nele pra ganhar. Ih, vai peidar. Que vai descer o roqueiro, o roqueiro vai se turbinar. Rock and roll, baby! Ó lá, 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 ó lá do Burn, porra, é isso! 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0. Boa, 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 muito bom. Quero ver até as reações dele lá na live, lá, ó. Ai, que na live é atrasado. Ó lá. Ó lá, ó, ó, a invocada no Rockstar, lá, ó. Ah, moleque, boa! Boa, venceu no Burn ainda, ó, cara. No Burn ainda. Da hora pra caramba, da hora pra caramba, cara. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, boa, boa, legal, legal, legal. Gostei, 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 ó lá. É o quanto aí, seu nome. Do jeitinho que o Renan gosta. Exatamente, exatamente, exatamente. Vamos lá. Tá. Ahn. 3 a 0 no seco. 3 a 0 no seco seria brabo, hein. 3 a 0 no seco seria brabo, hein. 3 a 0 no seco seria brabo. O japonês tá aqui, ó, incrédulo. É isso aí. Thank you very much! Essa só quem tá na live sabe. Só quem tá na live sabe dessa. Só quem tá na live sabe dessa. Ai, ai, ai. Bora, ó, vai começar outro duelo lá, ó. Deu spoiler lá no computadorzinho. Vou voltar pra outra tela. Ai, ai, bora. Último duelo aqui, se o quanto macetar já era, hein. Ele tá de mago, eu acho, né? Bora, galera. Quase mil pessoas aqui na live, hein. Vambora compartilhar e chamar os amigos, hein. Bora. Começou baixando pra caramba. Essa carta tem duas artworks, né, cara? Ela tem com vestido e sem vestido. É uma doideira. Tá, bateu, bateu, passou. Tudo voltavam. Bora. Bora com a Tung. Pô, essa gosma só vai de base, hein, cara? Bora. Bora. Algum BR ainda vivo? Não, essa aqui é a final, cara. Essa aqui é a final do Mundial de Rush Duro. Ele consegue ganhar ataques, senão ele não passa do outro bicho ali. Diminui o ataque. Uau. Tá. Dá pra virar ainda, Quantum? Confio. Dá pra virar ainda. Bora. Bora. Victor Kau, 107. Obrigado pelo sub. Bora, quanto? Bate pra cima. Elo Supremo. Tá. O nome da carta é Jacaré, né? Bora. Ah, agora o deck do Gen Knight lá, né? Vocês acham que deu ruim aqui? Tá. Bora. 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 Cara, acho que se ele não remover nenhum monstro, o quanto, ele vai jogar mais um turno, hein? Vamos lá. Hum, acho que não. Como esse bicho ficou pequeno agora, acho que vai. Acho que já era por conta desse duelo aqui, infelizmente, galera. Mas aí tá uma vitória do campeonato. Bora. Caralho, calma. Calma, calma. Calma. Que isso, Quantum? Caralho. Uou. Uou. Segurou, mano. Eu tava desacreditado, mas o maluco é tão brabo que ele não desacredita dele mesmo. Vambora. Agora ele mostrou que é brabo. Porra. Vambora. Vambora. Ó, o cavalo. Bora. Pegou o prequito, pegou o cavalo, hein? Pegou outro bicho ali, o robô, embaralhou. Bora. 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 Será que ele tá com mil de vida, né, cara? Baixou. Putz. Será que ele tá brincado? Não. Ó o cara aí, ó. Ó o nojento aí, ó. Tá. Ah, não acabou. The dream is not over. Bora. Hum. Pior que talvez ele passe pelo dano, cara. Vai diminuir o ataque de novo, ó. Mil de vida. Putz. É, mas o planto não perdeu forte e fácil, não, hein, cara? Que merda, cara. Que merda. Que merda. Olha lá na tela, olha lá como é que ele tá. Até que não tá muito atrasado, não, né? A posição que a gente tá vendo aqui, né? Ó. Dá uma travadinha. É isso. Bora. Atacou. É. Esperar ele começar aqui o outro duelo. O quanto deixou os decks mais fracos pro final? A L começou com os decks mais fortes. É. Entendi. É a estratégia do cara. Mas aí tá uma vitória já de ganhar. Ai, ai. Só não pode... Só não pode o coisa puxar mais um, que aí é foda. Fica dois a dois. Aí é... A última é a última. Ó, já estão indo jogar a outra já. Como aqui tá atrasada, a gente já deve ter lá no jogo já... A telinha pra clicar. Olha lá. Ih, parece que é do olho espelho, hein? São duas menininhas, hein? Romy, Romy. Bora. O deck psíquico, né? Ficar perdendo e ganhando vida. O deck dá aquela lolizinha que o... O Zeta usa, né? Ó ela aí, ó. Kenji. Opa, obrigado pelo sub! Quem foi que mandou o sub foi o Luiz. Obrigado, 13 meses, cara. Sorteio para os subs hoje. Do Funko, não, né? Do... Dragão Branco do McDonald's aqui. Vamos lá. Caralho! Tá. Mas os dois começaram meio engasgados, né? Pelo espelho de loiz. O Psy é o deck mais forte no jogo. Vocês falaram que esse deck é meta no card game do Rush Duel, né? Fiquei curioso demais. Colt, obrigado pelo sub! Colt, obrigado pelo sub! Ela invocou a Melo muito cedo. Também acho, né? Ela... Só tem uma dela. Não é que não tem duas, né? Ela tira a carta baixada. Vamos lá, pô. Voltar, não tá dormindo aí? Valeu, Felipe. Tamo junto, cara. Obrigado, cara. Bora. Logo, logo é a final do Speed Duel, tá, gente? A final do Speed Duel é 6,15. São 5,35 agora. Bora. Não ganha quem dê a preferência do Elos. Esse deck é muito dano de uma vez só. É. Esse deck eu só conheci agora no Mundial. Os outros já existiam, já. É. Ah, esses caras estão dormindo? Deixa eu ver aqui na live. É, na live os caras estão paradão aqui olhando, velho. Tá rolando nada na live, não. Aconteceu alguma coisa agora finalmente. Pula Candy no campo. Hum. Tá calculando pra ver se mata. É, acredito que sim. Caralho. 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 Eita. Nem deu efeito. Tá. Vamos lá. Tá. Opa. Hum. Certinho. Jogou uma mágica, hein. Bora. É tudo MD5, Diego. São MD5. Ai. Toreiro. Bora quanto? Tem que virar essa, cara. Você tá contando também, vai ver se vê. Fecha. Fecha. Alguém baixou a menina ali. Ó o louco, meu. Mano, tem... 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 Agora quanto? Vai comprar só carta merda agora, não vai conseguir jogar Bora quanto? Uma vitória pra ser campeão dessa porra, cara E vingar o Zeta, bora Impressionante que o Rush não brinca É, o Zeta brinca 3 horas seguidos, cara Se for uma armadilha que ele joga também, compra Porra, perdeu logo a ruína, cara Que triste Essa ruína dá muito bom pra ele Eita Duas no rockeiro Vai ter que dar o efeito pra crescer, né? Trap, 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 humm, deixou passar gosmin tá não entendi como a gosmin funciona aqui porque ele parou de tomar dano ah, que ele tinha que ter vida tá bom Diego Mourão, obrigado pelo doente bora agora a vitória do quanto? Será? eita tem certinho a vitória ali, mano, e olha lá 3.900, bora vai boa caraca é isso, mané vou até botar lá na outra tela, cadê a outra tela aqui, olha lá 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 ele corre morando, ele corre morando aaaaaa muito boa, muito boa aaaaaa aaaaaa foi campeão, velho muito maneiro muito maneiro, muito maneiro eita muito maneiro, boa boa aaaaaa eita 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 boa boa, velho eita tem mais uma coisa que passou na cara dele eita 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 quem assistiu esse vídeo aí no youtube deixa o like, se inscreve, compartilha clica no sininho, vídeo todo dia 10 horas da manhã vai estar um caos agora eu to liberando esse vídeo no youtube agora você da live continua, porque eu to em live ainda também, tá? então vamos jogar esse vídeo lá no youtube e é isso valeu, espero que tenha gostado a final do mundial de rush aí fui vamos ter que parar de gravar tchau 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 tchau